É, meus amigos, hoje começa essa competição que a gente gosta tanto e ao mesmo tempo é muito perigosa, né? Copa do Brasil, a terceira fase de jogo de ida, Palmeiras e Tombense. A gente decidir fora, né? Brincadeira, eu não sei como que tá o time da Tombense, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou ver a provável escalação deles e tudo mais, e também ver todos os detalhes aí do jogo, transmissão, enfim. Vamos falar aí, fazer o famoso pré-jogo, né? Vamos aqui, ó, Palmeiras e Tombense, onde eu assisti ao vivo, horário e escalações. Palmeiras e Tombense entrou em campo nessa quarta-feira às 20h, horário de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Deixa eu ver, a segunda decisiva, a partida entre o Palmeiras e o São Paulo, será disputada dia 26 de abril, vai demorar em duas semanas, ó. No estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, em caso de empate, na soma dos placados dos jogos, a decisão será nos pênaltis, né? Deixa eu ver, transmissão, GE, você acompanha o tempo real, clica aqui para seguir os preços de Amazon Prime Video. Então, hoje é na Amazon Prime Video. O tempo real aqui do GE, no caso, é o lance, o famoso lance é lance, com imagem mesmo, é só Amazon Prime Video. Isso não é uma publi, aliás, o Amazon, dá um salve aí em nós que a gente divulga, pô, já estou divulgando de graça. Enfim, ó, hoje vai ser o João Martins, já que o Abel pegou ali, o Abel e o Vitor Cassanheira pegaram a suspensão por causa da Supercopa. Vamos ver aqui, então, vamos ver primeiro o time dos caras? Felipe Garcia, Wesley, Roger Carvalho, David Egidio, eu não sabia que Egidio estava lá, não. Elton, Bruno Silva, caramba, Matheus Frizo, Jaderson, Alexandro e Daniel Mourinho, eu não sabia, cara. Olha, o Egidio e o Bruno Silva lá na Tombense, hein? Olha, louquinho para dar cagada, hein? Deus me livre. Vamos ver do Palmeiras agora? O Everton, Gustavo Gomes, Murilo, Marcos Rocha, Evander Lã, Fabinho, Zé Rafael, Gabriel Menino, Breno Lopes, Dudu e Henrique. Ó, tem desfoque pra caramba. A Tuesta, lesão no joelho direito, Rafael Veiga, lesão muscular na coxa direita, Bruno Tabata está em transição, parece que volta semana que vem. Rony, braço quebrado, Piqueires em torce no joelho direito e Abel Ferreira suspensa, Abel e o Vitor Castanheira. Abel Ferreira ainda pode optar por poupar alguns jogadores desgastados por conta da final do estadual, caso de Marcos Rocha e Gustavo Gomes. Além disso, o técnico carrega algumas dúvidas para escalar meio campo e ataque, como o Argentino Lopes disputando vaga com o Bruno Lopes para formar o trio de ataque ao lado de Dudu e Henrique. Eu, eu iria muito de Flaco e Henrique, tá? Dois atacantes, o Dudu flutuando ali, servindo os dois. Mas o lance de ter o Bruno Lopes também ajuda muito na questão da assistência. O problema é que você vai ter, não sei como vai ficar o lado ainda, mas o Dudu destruiu pela direita aí na final do Paulista. E eu aproveitaria ele na direita de novo, né? Mas talvez entre o Bruno Lopes na direita e o Dudu na esquerda. Eu gostaria muito de ver o Flaco Lopes e Henrique de titular, mas não sei, pelo jeito, vamos de Baby Lopes mesmo. Beleza? Então é isso, né? Primeiro jogo, segundo jogo vai demorar um pouquinho, mas seria bom. E já, vamos ver. Não sei como, você viu que o time dos caras tem duas figuras aí importantes do futebol, né? Egid e Bruno Silva e tal, mano. Se conseguir fazer um resultado legal hoje, pra no próximo até conseguir poupar de boa e tal, beleza. Mas, né, toda atenção na Copa do Brasil é pouco, porque a gente já sofreu com isso e a gente sabe que é tenso. Beleza? Comenta aí, se inscreve aí no canal, deixa seu like e tamo junto.